Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Sonhar com o escorpião? O que significa sonhar com o escorpião? Descubra que neste vídeo os sonhos são aberturas para você obter respostas para acontecimentos que estão por vir ou orientações de como devemos agir em determinadas circunstâncias. Através do simbolismo, que podemos interpretar as mensagens, analisá-las melhor. Sonhar com o escorpião venenoso remete a maioria das vezes muito rancor e perversidade que estão guardadas e por isso gera energia negativa que irão te prejudicar. Fique atento! É um sinal que você precisa mudar algumas situações e pensamentos para não enfrentar momentos ruins na sua vida. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. E agora eu vou ler para você quase 20 significados dos mais distintos sonhos com o escorpião. Na água, branco, amarelo, preto, marrom, vermelho, matando escorpião, queimando escorpião, enfim. Tem vários significados que eu vou ler um por um. Eu peço uma coisa para você. Caso o vídeo não tenha exatamente o seu sonho, porque você pode assim, tinha 30 escorpiões, tinha um escorpião, picou a minha irmã, então se algum sonho não é exatamente como o vídeo, deixe nos comentários. Eu respondo um por um, todo dia eu respondo nos comentários aqui do canal. E eu quero te ajudar a interpretar o sonho com escorpião, tá bom? Então caso você queira saber exatamente como foi o seu sonho, deixe nos comentários. Bora para o vídeo. Curta, compartilha, inscreva-se no canal. Confira o que significa sonhar com escorpião. Sonhar com escorpião picando. Sonhar com picado escorpião simboliza que está realizando ações que trazem energias ruins e, consequentemente, irá te prejudicar. Faça um exame de consciência e avalie suas atitudes. Sonhar que está matando um escorpião. Significado? Você provavelmente terá prejuízo financeiro, mas será ressarcido de tudo o que acontecer. Por isso também pode significar vitória e renovação. Após essa fase ruim, você irá se estabilizar. Sonhar que está queimando um escorpião. Tome cuidado com as pessoas à sua volta que se dizem amigas suas. Às vezes é melhor escutar e observar. Elas podem ter o objetivo de estragar seus sonhos e conquistas. Por isso não confie em todos que se dizem seus amigos. Eu tenho um ditado que eu levo para mim. Se eu tenho algum sonho, eu escrevo no papel. E como papel, o sonho é meu. Quanto menos pessoas souber dos meus sonhos, mais eles avançam. Quanto menos você falar dos seus projetos, menos pessoas vão te apanhar para baixo e vão te atrapalhar. Os sonhos são seus. Siga em frente. Realize-os. Cuidado com pessoas que se dizem suas amigas. Sonhar com um escorpião nas roupas íntimas ou na cama de alguém. Pode indicar infidelidade do companheiro. Se estiver solteiro, busque sempre observar seus amigos e colegas. Tentando classificar quem realmente te faz bem. Sonhar com um escorpião geralmente tem a ver com traição. Sonhar com um escorpião 90% das vezes não é um bom presságio. Então, sonhar com um escorpião pode ser traição, pode ser pessoas falsas perto de você, enfim. Sonhar com um escorpião na barriga. Significado? Sonhar que as pessoas mais queridas para você, da sua família ou do seu convívio, não irá concordar com alguma atitude e podem te julgar pelas mínimas palavras que você falar. Atenção com quem você conversa, porque as pessoas estão te julgando. Sonhar com um escorpião boiando na água ou até nadando. Boiando, nadando, ele está em cima da água, ok? É um alerta. Valorize sua vida e pare de reclamar dos seus problemas e desafios. Tente enxergar o lado positivo das coisas, das situações que lhe aparecem no dia a dia. Seja no trabalho, na família, no colégio, qualquer área da vida, pare de reclamar e veja o lado positivo das situações. Sonhar que está engolindo um escorpião, seja pequeno ou seja grande, não importa. Preste muita atenção no que fala e como fala da sua vida para aquela pessoa que te rotula amigo. Pode significar que essa pessoa deseja o seu mal e sabe algum segredo seu e talvez queira usar isso no futuro contra você. Então sonhar que está engolindo um escorpião é sinal que você pode falar mais do que deveria para alguma pessoa próxima de você. Atenção. Sonhar com um escorpião preto, o significado, os receios e medos que tem tomado conta da sua vida. O significado dos sonhos com esse animal é que as oportunidades de ser feliz estão passando e você não permitiu vivê-las ainda por medo de errar ou arriscar. Talvez você tenha recebido alguma proposta de viagem, alguma proposta de trabalho, promoção, enfim, alguma mudança na sua vida ou você queira fazer alguma mudança de casa, cidade, emprego, curso, faculdade e não o fez por medo. É esse significado do escorpião preto é que você tem medo e talvez esse medo seja um medo bobo. Sonhar com um escorpião branco, fique atento às pessoas que te cercam, não diga nada a respeito da sua vida para quem não é seu amigo de verdade. As palavras serão usadas contra você por pessoas oportunistas. Neste caso, a cor branca não é boa juntamente com escorpião. Geralmente os sonhos cachorro, gato, a cor branca, traz paz, traz renovação. Já escorpião quer dizer que as pessoas que você acha que são amigas podem usar algo contra você no futuro, se chantageando, querendo tirar vantagem sobre você. Atenção! Sonhar com um escorpião amarelo, qual é o significado? Aqui o problema é você. O significado dos sonhos com esse bicho é que você ainda mantém posturas infantis e imaturas no seu dia a dia. Está na hora de refletir e organizar melhor o seu caminho. Leve tudo com mais seriedade. Talvez alguém goste de você e você perdeu a chance por imaturidade. Algum serviço, algum emprego, faculdade. Os familiares talvez vejam você com um pouco de imaturidade. Uma pessoa que ainda não está totalmente amadurecida para a vida. Sonhar com um escorpião marrom, o significado? Não seja tão individualista. O egoísmo só te levará à solidão. Permita que boas pessoas sintam de uma forma mais sincera e acolhedora o que você tem de bom em seu coração. Não se feche no seu mundinho. Sonhar com um escorpião vermelho, o significado? Esse é um sonho muito triste e quer te passar uma mensagem de que está na hora de se preparar para o seu coração. Por quê? Alguém que você confia muito irá te trair. Isso mesmo. Pode ser um grande amigo, parceiro, no trabalho, na escola, na família, algum parente. Sonhou com um escorpião vermelho? É traição. Punha nada pelas costas. Atenção, hein? Sonhar com um escorpião morto? Caso você viu ele morto, algum momento complicado chegará em sua vida. Pondere. Se fortaleza fisicamente, mentalmente, espiritualmente, pois você poderá superar essa fase ruim. Sonhar com um filhote de escorpião? Não é mini escorpião, é filhote. Se você viu escorpião e viu um escorpião pequeno dando crime, enfim, é filhote, não é mini escorpião, hein? Você está preocupado com alguma situação que está surgindo e ela está atrapalhando até mesmo o seu sono e perseguindo seus sonhos. Afaste-se do que te ameaça ou procure essa forma, melhor forma para solucionar antes que realmente vire algo incontrolável na sua vida e você perca muito mais que apenas o sono. Sonhar com vários escorpiões? Pode ser no ninho, fora do ninho, no terreno vazio ou numa calçada, sonhar com vários escorpiões. Significa que o sonho com vários escorpiões é que diversos pequenos problemas estão te gerando uma grande angústia. Foque um por um, só assim você conseguirá eliminar-os efetivamente. Se até agora essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sonhar com escorpião não é um sinal bom, mas todas essas fases ruins possuem um fim. Contudo, esse sonho simboliza muita transformação, amadurecimento e faz com que você observe suas ações e pensamentos para que elimine todas as energias negativas que te rodeiam. Sonhar com escorpião geralmente é fofoca, é fuxico, é pessoas te apanando pelas costas, pessoas que você fala que é amigo e não é. Sempre na parte de amizade, é muito difícil na parte de amor, traição, de amor, não. É diferente de outros bichos. Escorpião é mais traição de amigos. Pode ver que por ter o ferrão é traição, por ter o ferrão nas costas é traição de amigos, né. Diferente de outros, diferente de cobra, de cachorro, de gato, que alguns sonhos tem traição de infidelidade casal. Não, sonhou com escorpião, você tem pessoas que se dizem amigas, seja um trabalho na escola ou até familiares muito próximos seus, enfim. Que não são seus amigos e só te querem prejudicar. Sonho escorpião, fique esperto, procura o significado. Se quiser saber mais, deixa nos comentários, eu respondo um por um. Eu te ajudo a interpretar seu sonho, te ajudo a você sair dessa pressão psicológica, talvez que você passe, se você está passando por algum problema psicológico, a sua áurea capta você e passa para o seu sonho. Entendeu? Um dia pode ser um escorpião, um dia com um cajou, um dia com um gato, eu ajudo a interpretar todos os sonhos. Deixa nos comentários, eu sou o astrólogo Maicon. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar, que nada te falte. Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio, isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp, para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos, você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? Astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou o primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo. Acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o mais rico, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí